E aí pessoal, tudo tranquilo? Eu vou passar algumas Vou passar algumas coisas Que não se deve fazer Ou que se deve ter cuidado pra fazer com a máquina Tá certo? Alguma delas eu já passei em vídeo Direto na máquina, mas é bom a gente dar uma lembrada Já que eu tô em casa Dar uma lembrada, né? Pra não fazer Todas as que tem um X aqui em cima Essas figuras aqui da máquina, né? Se desenhar a máquina é assim Mas antes eu vou passar uma coisa pra vocês aí, tá certo? Você lembra desse Aqui, ó Operador em ação, né? Que eu passei Dos cursos, né? Esse que eu vou falar novamente Esse curso aqui Esse cara aqui, o Renan Soares É um dos maiores operadores do Brasil Tá certo? É um grande operador Ele é operador e é instrutor, certo? Então diferente de muitos aí que é instrutor E nunca pegou numa máquina Já começa por aí Então ele é um cara que tem muita formação, entendeu? Tem muita informação e formação técnica Pra dar curso Tá certo? Porque ele sabe do trabalho E sabe dar o curso E faz o curso também Então é o seguinte Ele tá na região ali de Alta Floresta É por ali em Rondônia, certo? Então tem muita gente aí Que é daquele lado ali Precisa fazer um curso Um certificado, né? Às vezes o cara é operador Fazer um reciclagem Pra fazer um reciclagem Você, de qualquer lugar do Brasil Você pode fazer Tá certo? Uma reciclagem Mas pra fazer o curso Direto lá com ele Né? Presencial Tem que ser da região lá Ou o cara que tem dinheiro Pra viajar pra Rondônia Muita gente não dá pra viajar Pra essa distância, né? Pra Rondônia Eu tô aqui em Alagoas Fica difícil O cara daqui de Alagoas E pra lá Mas vocês prestem atenção Quem mora na região ali De Alta Floresta Aquela região ali É... Quiser fazer o curso No Operador em Ação Aqui, ó Certo? Operador em Ação Dessa vez eu lembrei De pegar o bonézinho ali É... Vocês vão lá e fazem Porque ele vai dar Manutenção Operação Manutenção E como trabalhar também Tá certo? Ele vai dar direto na máquina Não tem esse negócio Dizer, ah Eu fui lá Fiquei olhando lá Um vídeo lá E o cara fez só É... Depois que eu vi o vídeo Passou alguma coisa lá E foi lá Ficou 20 minutos na máquina 5 minutos 10 minutos 15 minutos Que é o que os caras passam aí Tá certo? A maioria aí Eu tenho muito amigo Que é instrutor Mas a maioria faz isso Tá certo? Então é o seguinte É... Procurem aí O Remy Soares Tá certo? O Operador em Ação Eu vou passar o meu número aqui Aí é 98138 Ou seja 082 Certo? 082 98138 3607 Vocês me procuram Que aí eu passo o número dele Tá certo? Porque Na verdade Ele ainda está um pouco Doente aí Ainda está recuperando aí De uma covid aí E eu acho que logo Que ele vai estar Fazendo esses cursos aí Vai já dando essa força aí Tá certo? Então procurem Me procurem Que eu passo para vocês O número dele Beleza? Então vamos Vamos voltar aqui É... Algumas pessoas, né? É... Alguns operadores aí Alguns tem conhecimento, né? Outros não Deixa eu dar uma Uma arrumada aqui É... Nessa operação aqui, ó Certo? O cara Coloca a lança Desse jeito aqui E além de colocar A lança desse jeito Está fazendo uma vala Alguma coisa desse tipo aí Aí quando vai Escava E ainda anda Com a máquina para trás Forçando essa parte aqui Certo? Forçando a máquina A andar Escavar e andar Ao mesmo tempo Como se fosse Adiantar alguma coisa Isso é errado, tá certo? Nunca façam isso Tá certo? Escavar uma vala Uma coisa E sair andando Para tentar escavar Andando Beleza? É... Uma outra coisa aqui É... Em algumas operações aí O cara vem Pega uma pedra Alguma coisa desse tipo aí Aí faz isso, ó Certo? Levanta o fundo da máquina E força aqui Para arrancar uma pedra Ou um material mais duro E levanta a máquina Desse jeito aqui Beleza? Aí o que acontece? Se você arrancar aqui E a máquina cair Pode danificar a máquina Tá certo? E outra coisa Além de forçar O equipamento Beleza? É... Uma das operações Mais certas Seria desse jeito aqui, ó Beleza? Aqui, ó Dá o grau na lança Desse jeito aqui E dá uma distância aqui, ó Certo? Daqui para cá Não deixa a máquina Muito para cá Porque se você escava aqui E a escavação Vem até aqui Pode desbarrancar Igual aqui, ó Beleza? Então tem que ter Uma certa distância aí De você fazer uma escavação Em cima de um talude Tá certo? Beleza? Nunca deixa assim Escavar e vir para aqui, ó Certo? Porque senão você vai estar Exposto a quebrar esse barranco E acontecer um acidente Beleza? É... Foi esse caso aqui, né? Outra coisa Prestem atenção, tá certo? Prestem atenção aí Na hora de você Andar embaixo De fiação elétrica Essas coisas Tá certo? Quando você vê Uma fiação elétrica Baixa a lança O máximo possível Tá certo? Dá uma olhada Logo de longe Já vai com a lança O certo é você Já andar com a lança Baixa Tá certo? Para evitar essas coisas aqui Deixa eu dar uma arrumada aqui O certo é você Já andar com a lança Já baixa Para evitar bater E encostar Numa fiação Dessa aqui Porque depois eu passo aí A distância que você tem Que ter de uma De uma fiação Dependendo da voltagem Dessa rede Beleza? Outra coisa Trabalhar em Que é o jeito que está aqui É para quem trabalha Mais em túnel Alguma coisa desse tipo aí Tem que ter cuidado em cima Isso também pode ser Em algum serviço De demolição Alguma coisa desse tipo Para não Não bater essa parte aqui Do pistão E nem ficar, né? Certo? E outra coisa Pessoal que trabalha muito Com máquina Tal Aí às vezes tem uma Tem alguma coisa para bater, né? Uma estaca Alguma coisa desse Tipo aí Isso daqui não pode Pessoal, tá certo? Porque pode quebrar Pinos Tá certo? Dando e ficar pistões aqui Tá certo? Você batendo aqui, ó Certo? Você batendo aqui Com a máquina Isso não pode Não tem um X aqui Porque não pode Beleza? E outra coisa Uma das mais importantes Que mais acontece É essa aqui, ó Né? O cara acha que é o garanhão Aí que acha que é o bonzão E fica levantando máquina Aqui Coloca a lança no chão Levanta a máquina Vamos tirar foto, né? Aqui Então isso é errado demais Tá certo? Não façam isso Porque às vezes você Tem cara que levanta a máquina Aí fica aqui embaixo Né? Pode estourar uma mangueira Aí você E acontecer um acidente Então não façam isso Tá certo? Isso é coisa de quem Não pensa aí Não tem noção Do perigo Tá certo? Você levanta a máquina Assim Tá erradíssimo Tá certo? Pode estourar uma mangueira E você força muito Essa parte aqui, ó De pistões Tá certo? É pouca coisa Mas é o que pode Acontecer sempre Beleza? Então valeu aí Um abraço É só umas lembranças Um lembretezinho De 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 o que não fazer Com a escavadeira Tá certo? De o que não fazer Para não acontecer acidente E Tamo junto Tá certo? Procurem um operador em ação Para fazer seus cursos E reciclagem E Tudo mais Tá certo? Você me procura Aí eu passo para o Renner Soares Beleza? Fiquei com Deus então Um abraço aí Um abraço aí